Olá, aqui é a Lozão pra vocês gente amiga, estamos de volta com força total e muita garra no seu canal Fofocando com você, e é claro, a gente já começa pedindo pra você se inscrever no canal, ativa o sininho pra ficar sempre atualizado, deixa o seu like e aproveite pra compartilhar tudo do canal Fofocando com você Feito o pedido, vamos ao que interessa, fofocas babados e muito mais Essa semana promete o paredão do Big Brother Brasil 12ª semana do BBB21, terá voto duplo do líder, anjo autoimune e 3 monstros no cartigo Essa semana promete Chegamos na 12ª edição da semana do BBB21 O jogo está afunilado e os brothers estão focados em chegar na grande final do programa Após eliminação de Thaís e de algumas teorias sobre o próximo passo Eles se preparam agora para mais uma prova do líder Antes disso, Thiago Leif conversa com o público e explica a dinâmica da semana Quinta que foi ontem, foi a prova do líder Sábado dia 17, teremos a última prova do anjo O anjo será autoimune Sobre o monstro, terá a escolha de 3 cartigados para o monstro dessas semanas E no domingo, dia 18 do 4, o líder indicará 2 participantes O primeiro é o que ele quiser Mais um participante que está necessariamente no monstro Segundo passo, os brothers vão até o confessionário E cada um vota em 2 participantes Lembrando, eles não podem votar na mesma pessoa duas vezes Prova bate e volta Os dois mais votados da casa competem entre si Um se livrará do paredão E o outro disputará a berlinda Ao lado dos dois indicados do líder O paredão será triplo Com os dois indicados do líder E o perdedor da prova do bate e volta Com os dois indicados do líder E o perdedor Com os dois indicados no monstro O pé